Música A situação do antigo Jockey Club, área que foi desapropriada pelo município em 2011 para se transformar no parque do Jockey Club, segue sendo discutida pela Comissão de Políticas Públicas, assuntos regionais e distritais. O local, que seria destinado ao lazer da população, hoje é alvo de vandalismo, o que gera insegurança à comunidade que reside nos arredores. No dia 17 de dezembro, a comissão tratou o assunto com o representante dos moradores da região e com o executivo municipal. O governo anterior desapropriou para ser usado como parque de lazer. Bom, até onde nós soubemos e agora foi conversado na reunião, foram aplicados R$ 2.700.000,00 naquela área, em benfeitorias. Então fizeram quadras, poliesportiva, fizeram uma pracinha, arrumaram uma pista de caminhada, R$ 2.700.000,00, algumas indenizações e a guarda municipal estava lá presente. Saindo a guarda municipal, não houve mais fiscalização e depredaram. Então esta é a nossa reivindicação, segurança. Tendo saído a guarda municipal de lá, depredaram e a marginalidade tomou conta. Está uma área abandonada. Segundo o secretário municipal de gestão e modernização, está sendo estudada a possibilidade de uma parceria público-privada para realizar a manutenção do parque. Porém, para que isso aconteça, as matrículas das áreas que compõem o futuro espaço de lazer devem estar regularizadas. É que uma situação que ocorreu à época, envolvendo as matrículas do imóvel, é que existem algumas áreas lá do Jockey Club que elas pertencem ao município, mas que elas não estão matriculadas. Então nós estamos realizando o levantamento topográfico da região ali e fazendo as adequações, fazendo a retificação, na verdade, da matrícula para que a área corresponda à realidade lá. Então existe alguma parte, uma fração da área ali do Jockey, o qual ela não está matriculada. Então nós queremos que isso esteja matriculado, esteja regularizado, para que nós então podemos avançar, inclusive, na questão da destinação da área do Jockey Club. O vice-presidente da comissão avaliou que houve falta de cuidado com o patrimônio público por parte do Executivo Municipal e destacou que é papel dos parlamentares fiscalizar e mediar os conflitos que envolvam a sociedade. A gente está pedindo, fazendo esse esclarecimento para o Executivo Municipal para que venha junto com a comunidade participar, ver essa questão da segurança, que deve ser importante nesse primeiro momento, porque hoje não temos segurança naquela região, principalmente na Vila Prado, na Vila Jockey Club. O secretário Marcos Mascarim disse que vai fazer uma questão urgente com a Brigada Militária e com a Barra Municipal para dar, além da segurança, também fazer uma limpeza do local. E depois também a comunidade, juntamente com os vereadores, pediram, nós vamos fazer a questão do registro das matrículas e também levar até o Ministério Público. Essa questão para que o Ministério Público também deu um parecer na questão desse dinheiro que foi aplicado, 2 milhões de reais, e até hoje não foi prestado contas e foi destruído. Então a gente quer realmente saber por que retiraram a Guarda Municipal daquele local, porque a comunidade nos cobre e nós estamos fazendo esse papel. Fazem parte da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais os parlamentares Admar Possobon, que é o presidente, Adelar Vargas, o bolinha, vice-presidente, Leopoldo Schulack, o alemão do gás, Marion Mortari, Daniel Diniz, Lucie Duartes, a professora Lucie Tia da Moto e Vanderlei Araújo. Legenda Adriana Zanotto